essa é a fortaleza de deus do alto do monte de onde vem o meu socorro solta a última dj ao vivo pra você de todo o brasil ali está o moinho dias branco o homem que ganha dinheiro outro do mucuripi iate clube fiquem com esse show sai do meio que lá vem o metrô vou tirar uma foto minha vou sair daqui e aí e aí e aí